Olá pessoal, boa noite para vocês. Primeiramente eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem. Nós estamos aqui iniciando mais uma live, gostaria de pedir desculpa porque eu tive um dia muito puxado hoje, foi um dia assim com muitas atividades desde cedo e não consegui dar conta, estou num processo também de viagem internacional e tendo que deixar tudo arrumado, tudo organizado, hoje a gente também teve, está tudo ok aí? Me digam se está bem, se está ok, som, imagem e enfim, terminou que tínhamos aqui marcado eu e o Haroldo também para ter umas conversas aqui da nossa intimidade e por isso estamos começando agora, mas é aquela coisa, começa tudo na hora certa e é um imenso prazer estar com vocês aqui hoje à noite e certamente vai ser uma noite muito especial, nós vamos estar aqui com o Haroldo Barros, que é um amigo, uma pessoa que tem um trabalho extraordinário, é meu consultor de astrologia, eu tenho inclusive nos dois últimos anos escolhidos locais, ele é que está me orientando sobre onde eu vou passar os meus aniversários e é uma pessoa da minha confiança, que eu admiro muito, tem um trabalho também com o Cosmo Coach, ele tem um trabalho muito diferenciado, além de ser um astrólogo diferenciadíssimo, uma pessoa com um grande coração e uma perspectiva de humanidade também muito grande. E aí, a ideia é que a gente converse um pouco hoje sobre essa questão das constelações familiares, qual é a relação que existe entre as constelações familiares, entre a astrologia, essa questão desse campo de energia, todos nós já nascemos dentro de um campo, dentro de um campo, ou seja, o campo celeste, ou seja, cada um de nós nasce num momento único, ou seja, o Sol, a Lua e todos os astros, eles estão ali numa conjunção especial e onde nós estamos interconectados com essas energias e essas energias, de acordo com esses estudos extraordinários da astrologia, eles nos apontam. Eles nos apontam exatamente as nossas potencialidades, os nossos desafios e a nossa parceria com o universo dentro dessa perspectiva de que nós somos parceiros mesmo, nós somos filhos do universo, nós somos filhos da Terra. E a astrologia nos traz essa possibilidade de olhar para nós mesmos dentro de um contexto maior, ou seja, fazendo parte de um grande ser, de um grande ser vivo, que é a Terra, que é o universo, e que nós estamos entrelaçados nessa grande sabedoria e que nós estamos vivendo, primeiro, um relacionamento com nós mesmos, dentro desse contexto que o universo nos proporcionou, nos presenteou, e também estamos nos relacionando com pessoas, seja num nível afetivo, seja num nível profissional, seja num nível familiar, e todos esses relacionamentos são nossas fontes de aprendizado, de crescimento, de evolução, de felicidade. Então, Haroldo, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, perguntando para você, as constelações familiares, é um conhecimento acessado pelo Bert Helle, que traz exatamente essa existência de um campo de informação que estamos imersos nele, e esse campo também está associado a leis, da mesma forma que o universo tem as leis da física, você tem aí a termodinâmica, você tem a lei da gravitação, você tem as leis da física quântica, do eletromagnetismo, que regem a vida. E existem também, dentro desse projeto evolutivo cósmico, as leis que o Bert Helle chama das ordens do amor, as ordens do amor. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui, qual é a analogia que existe dentro desse plano astrológico, que também é uma ordem, que também a gente poderia também chamar de uma ordem do amor, essa ordem universal, ou seja, essa conjunção que a gente nasce, que é uma conjunção que nos traz o ambiente do crescimento, do aprendizado, do exercício, do amor, da generosidade, da sabedoria, do desafio, do poder, da força, da alegria. Então, eu gostaria que você trouxesse aí para nós uma reflexão, como é que você vê esse entrelaçamento dessa ordem universal, que é exatamente o que a astrologia nos proporciona, e essa ordem que o Bert Helle chama da ciência dos relacionamentos, que são as ordens do amor. Meu caro Wallace, boa noite, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você mais uma vez, boa noite a todos os amigos que estão aí do outro lado, nos acompanhando. Eu vou contar uma história para você. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu vou lhe contar uma história. Há uns 20 anos atrás, um colega meu, um astrólogo, o Zé Maria, o Zé Maria trabalha no Eixo Rio São Paulo, vai que o Zé Maria está me ouvindo agora, um abraço forte para ele. Segura aqui, Arudo, que eu vou arrumar aqui o computador. Deixa comigo. Então, o Zé Maria um dia me disse, olha Arudo, eu vou te dar uma sugestão de leitura. Eu vou sugerir que você leia este livro aqui, para compreender melhor a casa 4 do mapa astrológico. E aí, para esclarecer a todo mundo que está ouvindo, o mapa astrológico é dividido em 12 casas astrológicas, que são como se fossem, digamos, divisões práticas, departamentos práticos da vida de cada um de nós. Então, nós temos casa 1, casa 2, casa 3, e assim por diante, e cada uma delas está associada a um determinado conceito, a um departamento prático da nossa vida. Então, por exemplo, a casa 1 é a casa do eu, a casa 2 é a casa da produção, e a casa 4 é exatamente a casa da família, do passado e da ancestralidade. E então, Zé Maria me disse, leia aqui este livro, que você vai entender melhor as questões da casa 4. Eu, tá, vamos ler o livro, né? Um colega que a gente gosta, que a gente admira, está indicando um livro, vamos ler. E o livro realmente revolucionou a maneira como eu via a casa 4, como eu passei a ver a casa 4. E esse livro se chama As Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Começamos por aí a nossa história com o Bert Hellinger e com o trabalho das constelações familiares. Então, existe sim uma relação direta, porque na casa 4 nós vamos compreender melhor, primeiro, tudo aquilo que nós trazemos em termos, digamos, de herança ancestral. Mas também, tudo aquilo que nós trazemos em termos, digamos, de herança atávica. Ora, a gente já fez essas contas, né? A gente já recebeu coisas até pelo WhatsApp, pela internet, textos que falam assim, você vem da sua mãe e do seu pai, mas a sua mãe e o seu pai, cada um deles tiveram dois pais e duas mães, e depois daquilo ali, aqueles quatro viram oito, que viram dezesseis e vai por aí afora. Ou seja, depois de algumas gerações, você tem aí quase que um milhão de pessoas, o que já é uma humanidade inteira, né? O que já é uma humanidade inteira. E, evidentemente, que tudo que esse povo viveu, tudo que esse povo riu e tudo que esse povo sofreu nos impacta diretamente. Contribui, na verdade, para a formação daquilo que nós somos. Essa é uma das coisas que a Casa 4 vai nos mostrar. A nossa herança ancestral. Mas há também uma outra coisa que a Casa 4 vai nos mostrar. Que é a maneira como nós, digamos, vemos a nossa relação com as nossas figuras parentais, com a família, ou com a própria infância, de um modo geral. Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tenha Marte na Casa 4. Ora, Marte, nós sabemos que é o planeta que fala da guerra, que fala da combatividade, que fala da força. Então, uma pessoa mais desavisada poderia pensar alguém que tem Marte na Casa 4, possivelmente, ou até poderíamos dizer provavelmente, teve uma infância, aspas, agressiva. E já me fizeram exatamente essa pergunta. E eu disse, não. Uma pessoa com Marte na Casa 4 não vai ter, necessariamente, uma infância agressiva. Porém, é mais provável que ela opte por plasmar uma percepção de agressividade na infância. Ou seja, não é exatamente aquilo que ela viveu, mas a maneira como ela percebeu o que viveu. então a pessoa pode ter um pai altamente amoroso e que num dado momento foi agressivo. Aquela parte, aquele momento de agressividade vai plasmar muito mais, vai impactar muito mais do que todos os outros momentos em que ele foi carinhoso, afetuoso e assim por diante. E evidentemente que essa opção, aspas, de fazer essa leitura, de plasmar esse conceito, não se dá meramente no nível consciente. Claro que não se dá no nível consciente. se dá no nível inconsciente e, mais importante, se dá também no nível atávico. Ou seja, nós vemos, nós chegamos aqui a esse mundo completamente impregnados por toda essa força atávica de toda essa ancestralidade. Arud, só um esclarecimento para as pessoas que estão nos vendo. Você esclareceu o que é o atávico, essa palavra atávico, só para, de repente, pode ser pessoa que não tenha uma compreensão que é esse, quando você chama de atávico, você está querendo dizer o que com isso? Ok, muito obrigado pela recomendação. Atávico quer dizer, na verdade, da maneira como eu estou me referindo a atávico, quer dizer aquilo que vem, digamos assim, de tempos ancestrais. Aquilo que a gente herda, mas que não é da cultura, exatamente. Porque, você sabe, nós temos heranças culturais. Então, muitos dos nossos comportamentos, nós herdamos da nossa família, mas do ponto de vista cultural, a gente viu fazer. então eu vi meu pai bater na minha mãe, então eu posso herdar aquele comportamento e bater na minha esposa. Ou eu vi o meu pai levar flores para minha mãe, então eu herda aquele comportamento e levo flores para minha esposa. Herdei o comportamento? Herdei. Mas herdei um comportamento cultural. Quando eu digo atávico, eu quero dizer algo que nós herdamos, mas que não é cultural. E que corresponde, na verdade, a uma ordem superior, uma ordem mais elevada, ou até poderíamos dizer mais transcendente. de percepção. Uma coisa arquetípica? Teria uma relação com a questão dos arquétipos também? Eu diria que os arquétipos estariam dentro do atávico. O arquétipo está dentro do atávico? Eu diria isso. Estão dentro. Então, muito do que você herda atávicamente vai se manifestar arquetipicamente. Entendi. Então é algo bem profundo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, quando a gente fala de casa 4, a gente fala sempre daquilo que a gente não tem consciência clara daquilo que a gente tem, inclusive assim... Manifesta, mas não sabe de onde vem. Exatamente. Inclusive, a gente tem uma metáfora muito bonita na astrologia que é o seguinte, a gente associa os quatro pontos principais do mapa, que são ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu, que formam uma espécie de cruz. O ascendente a leste, o descendente a oeste, o meio do céu acima e o fundo do céu abaixo. Cada um deles está associado a uma casa astrológica principal e a um horário do dia. Por exemplo, o ascendente associado à casa 1, casa do eu. O descendente associado à casa 7, casa do casamento. O meio do céu associado à casa 10, casa da profissão, da realização. E o fundo do céu associado à casa 4. Essa de que nós estamos falando. E aí, o ascendente a gente associa ao nascer do sol. O meio do céu a gente associa ao meio-dia. O descendente a gente associa ao crepúsculo. e o fundo do céu, a casa 4, nós associamos à meia-noite. Ou seja, o fundo do céu, a casa 4, aquela parte mais embaixo do mapa, mais profunda do mapa, é exatamente a casa onde não há luz. E veja, não há luz no sentido de que está de noite, então a gente não enxerga as coisas. Então, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não consegue, portanto, compreender com a razão a gente vai ter que sentir. E o sentir obedece a leis que são muito mais complexas do que o do pensar. E aí, é por isso que nós precisamos olhar para a casa 4 e para todos aqueles emaranhamentos que existem, seja das questões culturais, seja das questões familiares, seja das questões atávicas. Porque, o que é que acontece? só para dar um exemplo rápido de como isso pode impactar a nossa vida. Existe um ângulo de 90 graus entre a casa 4 e a casa 7. A casa 4, a casa da família, a casa 7, a casa do casamento. 90 graus é um ângulo de conflito. É um ângulo de, digamos assim, que vai falar de alguma forma de algum tipo de conflito entre esses dois elementos. Ou seja, segundo a astrologia, há um conflito natural entre a casa 4 e a casa 7. Entre a família, aliás, não é a família, é a base familiar que nós recebemos e a família que nós vamos construir. Ou seja, os padrões que você aprendeu e que não resolveu de alguma forma, você tenderá a repetir no seu casamento. Você tenderá a repetir nas suas relações afetivas. E aí, o que é que vai acontecer, meu caro, se as pessoas, às vezes, pensam da seguinte maneira. Nossa, eu tomei tanto cuidado. Nossa, eu fiquei tão atento. Nossa, eu fiquei tão prestando atenção em tudo que estava acontecendo. Mas, mesmo assim, eu acabei caindo naquela mesma velha esparrela, naquela mesma velha armadilha. No caso, uma armadilha emocional. Ou seja, me envolvi com aquele mesmo tipo de pessoa, me envolvi naquele mesmo tipo de situação e estou passando agora pelo mesmo sofrimento que já passei outras e outras e outras vezes. Isso acontece exatamente porque você está repetindo um padrão que não conseguiu ainda identificar e que não conseguiu por conseguinte ainda resolver. E enquanto não identificar e resolver, vai continuar repetindo. Então, dentro desse contexto, Haroldo, os relacionamentos, eles são essas oportunidades. Ou seja, estão trazendo a clara exatamente através de desafios, através de situações, digamos assim, que você identifica que é um padrão. Estão possibilitando exatamente esse resgate, essa cura. E olhar para a matriz, olhar para onde está a matriz que seria exatamente a nossa família. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso e eu diria mais, na verdade, não só os relacionamentos, mas toda e qualquer, digamos, circunstância de vida que você tenha como um padrão que se repete. Evidentemente que nos relacionamentos isso é mais evidente. Mas, veja só, eu vou contar para você uma história. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma moça que você conhece. Todo mundo conhece uma moça mais ou menos assim. A moça é ótima. Ela é, por exemplo, ela é médica ou ela é professora. Ela é alguém que cuida das pessoas. Ela é muito boa com todos. Ela tem uma participação marcante na comunidade em que ela vive. Todas as pessoas gostam dela, respeitam ela porque ela é muito caridosa, se doa muito. Enfim, um amor de pessoa e ainda por cima uma coisinha fofa, uma gata. e, apesar disso tudo, ela só se envolve com homens que maltratam ela, que traem ela, que exploram ela, que batem, às vezes, até nela. Ou seja, que abusam dela. Ou seja, acaba entrando num relacionamento de caráter abusivo outra vez, outra vez, outra vez. Nossa, e às vezes as pessoas pensam assim, Puxa vida, coitada da moça, ela é uma pessoa tão boa e ela ainda não encontrou aquela pessoa que vai, abre aspas, fazê-la feliz, fecha aspas. Podemos fazer essa pergunta ou talvez podemos fazer uma outra pergunta. O que é que lá dentro da moça, lá dentro, no nível inconsciente e talvez até no nível atávico, não está bem resolvido. De maneira que ela vai vibrar numa determinada frequência não resolvida e, claro, vai acabar atraindo pessoas, situações e fatos naquela frequência não resolvida. E aí, como você diz, um relacionamento é uma oportunidade, na verdade, toda crise é uma grande oportunidade, porque, por exemplo, na hora em que Saturno fizer uma apoiatura com a Lua dela, vamos supor, ela vai ter uma crise dessas e ela vai ter mais uma vez uma oportunidade de ver fora aquilo que ela tem não resolvido dentro, que é o que Jung colocava. Jung dizia, aquilo que você não resolve dentro se manifesta fora como destino, e aí a gente vai dizer, pobre da moça, esse é o aspas destino dela, mas aí Saturno fez aquela quadratura com a Lua, olha, ela vai provavelmente ter uma crise ali ligada a algum tipo de relacionamento afetivo e vai ter uma chance de ver fora aquilo que dentro não estava resolvido. olha, viu, identificou o padrão, maravilha, vamos mudar esse padrão? Conseguiu mudar? Parabéns. Não conseguiu? Fique tranquilo. Daqui a mais uns dois ou três anos, aí vai ser Plutão para fazer uma conjunção com a Vênus dela, aí ela vai ter uma outra oportunidade, e assim o céu vai mostrando os momentos em que aquilo vai ficando mais evidente, até que chega um ponto em que ela resolveu, aquilo está solucionado dentro dela, ela não vibra mais aquilo naquela frequência errônea, naquela frequência desarrumada, e consequentemente agora Plutão pode fazer quadratura com a Vênus, com o ascendente, com o Sol, com o que for, que não vai mais haver problemas. Percebe? Ou seja, ela conseguiu desenmaranhar alguma coisa que dentro dela não estava bem resolvida, ainda estava emaranhada. Que lindo isso, Haroldo. Então, nós temos, nós podemos dizer que nós temos o universo como um parceiro evolutivo, onde dentro das perspectivas de aprendizado daquilo que a gente não teve a compreensão, seja nos relacionamentos afetivos, familiares, profissionais, circunstâncias da vida que se repetem, então quando nós não temos o aprendizado, nós resistimos aquilo, nós reclamamos, muitas vezes nos colocamos como vítimas das circunstâncias, isso significa no nível quântico vibrar naquela frequência específica e se conecta a essa possibilidade e o universo ele vai criar momentos específicos quando ele traz aquilo de forma categórica que é uma oportunidade. Então, nós poderíamos olhar dentro dessa perspectiva de que a vida está nos proporcionando oportunidades, então o universo é o nosso parceiro nesse caminho evolutivo, astrologicamente falando. Rapaz, eu adorei essa expressão, universo como parceiro evolutivo, nossa, eu achei sensacional. veja, eu não sei se a gente poderia dizer que ele é nosso parceiro evolutivo, ele é nosso talvez espelho evolutivo. Espelho evolutivo. Embora que eu adorei a expressão parceiro evolutivo como o universo como parceiro evolutivo, mas eu diria espelho evolutivo. O universo vai responder aquilo que a gente vira, como você acabou de colocar, quanticamente falando, estamos vibrando e conectando com aquilo que vibramos, e ele, portanto, vai refletir aquilo lá que a gente está emanando de alguma forma. Veja, tem uma frase famosa que é atribuída a Sócrates e que estaria colocada na porta do oráculo de Delfos na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nois sete epsilum. Mas acontece que a frase não é só assim. Essa frase é parte da frase. A frase completa é conhece-te a ti mesmo o homem e conhecerás o universo e os deuses. ou seja, o que é que essa frase está dizendo do frigir dos ovos? O macrocosmos que é o universo e o microcosmos que é o homem nada mais são do que reflexos e refletor um do outro. E se a gente compreende as harmonias de um, vai conseguir compreender as harmonias do outro. O fato é que nós, seres humanos, somos incrivelmente teimosos e teimamos em nos afastar desta ordem com o maiúsculo que nos cabe como de direitos. Nós temos direitos divinos por nascimento a uma ordem cósmica. Veja que a palavra inclusive cosmos em grego significa ordem. Ah, é? Exatamente. Você falou agora um pouco em cosmocaching que é a metodologia de coaching que eu criei baseada na astrologia mas veja só que eu me baseei muito num conceito para falar sobre isso. A palavra cosmos que em grego significa ordem mas neste mesmo radical está beleza. Tanto que você tem cosmético. Olha só. Produtos cosméticos que são produtos de beleza são produtos cósmicos. Então tem a ver com produtos cósmicos. Exato. Etimologicamente falando está diretamente relacionado. Já em latim já em latim o conceito de universo está associado a limpo a limpeza que em latim se diz mundos tanto que imundo é aquilo que não é limpo. Ou seja o que nós precisamos fazer é digamos assim ajustar a batida do nosso coração a ordem cósmica para que a beleza e a ordem a limpeza se estabeleçam na nossa vida. E a palavra limpeza está colocada aqui no sentido muito mais amplo. Esse mundo de que os latinos falavam não é só a limpeza não é só a falta de poeira aqui aqui o ambiente que a gente está está muito limpo não tem nenhum material de arame tem uma sujeira não é uma limpeza interior uma limpeza que tem muito mais a ver com uma postura de vida mais compassiva um olhar mais compassivo uma postura de vida limpa por exemplo das três grandes males que muda propôs o apego o medo e a ignorância limpa disso então se nós estamos limpos disso e estamos refletindo o belo nós estamos cosmicamente conectados essa é a proposta então o Hellinger vem por exemplo com essa visão quântica eu acho que podemos dizer isso uma visão quântica maravilhosa das ordens universais ou das ordens do amor para trazer uma percepção absolutamente mais ampla da realidade absolutamente mais complexa da realidade e veja eu tenho aqui na minha frente o céu do Hellinger eu não consegui ah você fez o mapa dele ah sim quer dizer não o mapa porque eu não consegui descobrir a hora que ele nasceu infelizmente mas eu sei que ele nasceu a 18 de setembro de 1925 na cidade de Leimann na Alemanha e aí eu não sei exatamente o mapa por exemplo eu não consigo calcular o ascendente dele mas eu posso ver as configurações planetárias e uma coisa o universo estava naquele momento que ele nasceu naquele dia pelo menos exatamente e aí uma coisa me chama demais a atenção primeiro ele nasceu poucas horas depois de uma lua nova o que já é um significado marcante para nós essa lua nova em conexão com Marte tudo isso no signo de Virgem e ainda por cima o próprio Mercúrio no signo de Virgem que é o regente da Virgem então você tem de 10 4 planetas estavam na Virgem e tudo isso fazendo oposição quer dizer tudo isso não mas Marte Sol e Lua fazendo oposição a Urano aqui que estava a 23 graus de peixes e o que significa isso de ter 4 planetas lá em Virgem a busca da ordem a busca da ordem sim porque veja Virgem representa a ordem você sabe quem é virginiano aí que está me ouvindo vai saber do que eu estou dizendo o virginiano você sabe tem um folclore em torno da astrologia que é uma coisa lamentável que a própria mídia fica batendo muito em cima disso então por exemplo segundo esse folclore todo leonino é exibido você sabe leoninos não nascem leoninos estreiam sabe e todo e todo pisciano é meio da mente porque fica contemplando as coisas e todo virginiano é chato porque é cri-cri porque não sei o que ora isso é folclore mas o que acontece de verdade o que nos interessa observar em relação ao signo da Virgem a ordem com ao maiúsculo por isso que Virgem é o signo da saúde porque o que é a saúde quando todas as células do seu corpo estão funcionando em plena ordem é o signo que fala do cultivo e da abundância das coisas então uma pessoa com quatro planetas em Virgem Sol e Lua que são os luminários e mais Marte e Mercúrio é uma pessoa que já nasce meio que talhada para essa busca da ordem com O maiúsculo só que tudo isso é oposição ao Urano em Peixes e você sabe que Peixes enquanto os Virgem é o signo da ordem de colocar as coisas na ordem Peixes é o signo da contemplação se você fizer uma correlação simbólica há uma correlação simbólica muito bonita por exemplo você sabe que tem uma passagem bíblica em que Jesus chega na casa de Lázaro e ele tem dois irmãs uma se chama Marta e uma se chama Maria e uma delas eu acho que é a Maria corre para resolver as coisas nossa o mestre chegou então ela vai providenciar comida para todo mundo vai providenciar alojamento vai tomar todas as providências e a Marta fica simplesmente ajoelhada aos pés do mestre olhando para ele contemplando como que ia extasiar daquilo ali e alguém mais desavisado poderia dizer ô Marta vai tomar as providências cabíveis e uma outra pessoa também desavisada poderia dizer Maria para de tomar providência que não tem sentido e vai contemplar o mestre também qual das duas está certa ambas estão certas Maria é virgem aquela que põe as coisas em ordem Marta é o peixe aquela que contempla entende então é engraçado porque em peixes que é exatamente esse signo da contemplação nós temos Urano no mapa do Heringer fazendo oposição a Lua Sol e Marte ou seja é como se fosse assim o Heringer nasceu meio que com essa visão perdão com essa missão de trazer um novo significado ao que a gente chamaria de ordem pelo menos do ponto de vista humano e traz uma visão e traz aí sim uma visão completamente transumana além do humano para nos ajudar a compreender melhor o nosso próprio posicionamento dentro do universo do ponto de vista atávico do ponto de vista dessa grande humanidade que nós trazemos conosco quando aqui chegamos a esse nosso simpático planetinho azul não chegamos sozinhos chegamos acompanhados por toda essa humanidade que nos precedeu isso é muito óbvio veja há uma cerimônia muito bonita na tradição da igreja messiânica eu não sou messiânico mas sou um profundo admirador do trabalho messiânico criado pelo Mokichi Okada eles chamam de um jeito diferente Meishu Sama se tem alguém messiano que está me ouvindo agora falam isso com o maior amor com o maior respeito do mundo e tem uma tradição muito bonita uma cerimônia muito bonita da igreja messiânica que eles chamam de Sorreissage que é exatamente o culto aos antepassados e você sabe que no oriente há uma força muito grande há um cuidado muito grande é muito forte no oriente exato aqui a gente não tem tanto essa preocupação mas lá no oriente é muito mais forte então é muito bonita essa cerimônia porque é como se fosse assim você honrar os seus ancestrais que é exatamente o que o Hellinger fala você para honrar aqueles a quem você ama mesmo que você não tenha a menor noção disso você vai acabar adotando determinados comportamentos que são absolutamente autodestrutivos você gera uma doença em você você gera a busca por comportamentos por relacionamentos que sejam abusivos que sejam destrutivos que sejam corrosivos para você e assim por diante tudo isso em honra aos antepassados que tal se em vez de a gente fazer isso a gente honrasse ritualisticamente falando como fazem os messiânicos ou como faziam os índios norte-americanos os Lakotas e os Siú tem uma passagem muito bonita da famosa carta do cacique seata você conhece essa carta? linda eu gosto muito daquele texto que é considerado um texto de ecologia profunda assim sem dúvida ele é considerado o primeiro texto ecológico da história mas eu vou mais além eu diria que aquilo ali na verdade funciona como se fosse uma espécie de alerta geral não só ecológico mas espiritual para o ocidente eu acho que o cacique seata roda uma praga aspas quando ele diz é o trecho da carta que diz não me falo em memória ele diz assim o fim da vida será o fim da vida o início da sobrevivência na hora em que a terra for coberta por fios que falam que é o telégrafo e aí a memória do meu povo for apenas uma sombra uma sombra na pradaria é muito bonito e tem uma passagem da carta em que ele diz assim nós eu não consigo compreender como é que vocês homens brancos querem comprar a nossa terra porque a terra não pertence ao homem o homem é que pertence à terra o homem branco é estranho porque ele simplesmente vai embora e deixa para trás o túmulo dos seus antepassados como se isso nada significasse esse é um conceito estranho para nós homens vermelhos então é muito bonito isso nos povos ditos aspas primitivos essa ligação forte com seus antepassados porque na verdade eles nesse sentido eram muito mais sábios do que nós com toda a nossa arrogante ciência já percebiam isso que o Heliger formatou para a gente de que há um conjunto há essas ordens do amor e que fazem parte da nossa realidade tão vividamente quanto qualquer lei mais digamos mais evidente mais visível como aquelas que você citou termodinâmica gravitação essas são leis mais visíveis mais óbvias mas as leis do transhumano são tão verdadeiras e tão mais impactantes do que todas essas outras que maravilha eu estava aqui fazendo a reflexão de que a palavra ordem muitas vezes nos remete a uma coisa meio estática meio quadrada autoritária e aí o Bert traz como você disse é como se fosse um novo significado dessa palavra ordem que é na verdade uma compreensão mais ampla de como funciona as leis que regem a nossa vida e que aí você trouxe também com eficácia como esses povos do oriente os chamados povos primitivos os índios como eles reverenciavam essa ordem inclusive o Bert vai se conectar a essas ordens na África foi exatamente lá na África em tribos que ele era um missionário onde ele vai se conectar a perceber que ali eles conseguiam resolver os conflitos de relacionamento os conflitos familiares dentro de um contexto que tinha uma ordem ou seja ele conseguiu identificar com clareza que ali tinha algo muito poderoso e ele conseguiu depois sistematizar que exatamente são as constelações familiares então achei que você foi muito feliz Arudo trazendo esse contexto dentro dessa perspectiva nós estamos como eu falei eu trouxe aquela reflexão da parceria com o universo ou seja nós estamos o tempo todo vivendo precisando olhar para esse aprendizado de quem veio antes honrando quem veio antes quanto mais a gente tem clareza sobre isso e aí a gente vai ver os desafios que existem dentro das famílias exatamente onde tem eu imagino que a família são os contextos que nos colocam exatamente dentro de um olhar daquilo que a gente precisa se aprimorar como é que você astrologicamente fazendo esse entrelaçamento com as constelações familiares como é que você vê a família ou seja o ser humano dentro da família ou seja a serviço a família seria digamos assim a estrutura que está a serviço desse aprendizado ou seja de nos empurrar para a evolução deixa eu jogar um pouquinho de farofa no seu ventilador professor Wallace isso é uma coisa que eu faço com muito prazer mas a questão é a seguinte por exemplo a nossa família a história ou seja aí eu estou falando família enquanto os nossos antepassados sim perfeitamente veja jogando farofa no seu ventilador as questões por exemplo a percepção que o Bert Heidegger teve nesse contato com as tribos africanas na verdade a gente tem que perceber o seguinte a própria estrutura como se monta como estão montadas as tribos os seus ritos etc isso talvez tenha favorecido porque tudo tudo está dentro dessa aspas ordem de que a gente falava agora há pouco vou dar um exemplo do que eu estou dizendo uma coisa extremamente importante que as 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 sociedades litas primitivas tem e que nós não temos mais ritos de passagem então veja só o garoto quando fazia vamos dizer 13 anos de idade era tirado do seio da família passava oito dias dentro de uma caverna ou algo parecido ou vendado ou comendo só folhas ou enfim todo um processo lá de preparação e depois disso ele recebia uma lança e diziam para ele vá para a floresta e volte com a cabeça de um javali ou seja ele tinha que se embriar na floresta matar um javali e trazer a cabeça do javali ou ele voltava com a cabeça do javali ou ele não voltava podia até morrer desse processo mas quando ele voltasse com a cabeça do javali ele se sentava já de imediato no conselho dos adultos da tribo ou seja uma passagem pá estanque uma passagem marcada por um rito extremamente significativo então as sociedades primitivas tem essa grande vantagem sobre nós ritos de passagem claramente definidos que marcam as etapas da vida na nossa sociedade insana essa sociedade insana que nós optamos por construir nós não temos mais isso e você até tem alguns ritos por exemplo você tem um vestibular que é um rito você tem um casamento que é um rito mas não é aquela coisa sistemática ou sistêmica que essas sociedades primitivas tinham então o que eu quero dizer com isso é que talvez o Hellinger tenha percebido com muito mais clareza essas ordens do amor que ele nos trouxe formatou na forma da técnica das constelações familiares nessas tribos primitivas porque as tribos primitivas pela sua própria estrutura de formatação já permitia perceber mais claramente todo esse relacionamento sistêmico que acontece em tudo ali inclusive por conta desse estágio de ritos de passagem agora veja respondendo finalmente a sua pergunta eu diria o seguinte a infância e vamos aí compreender infância no sentido mais amplo é a estrada sobre a qual nós vamos depois caminhar pela vida inteira algumas pessoas o Wallace tem uma estrada mais mais lisa mais bem empavimentada mais digamos reta e linha enfim caminha mais tranquilamente outras pessoas tem uma estrada mais esburacada cheia de desníveis um buraco aqui outro ali uma parte que a erosão carregou e vai por aí a fora ou seja caminha com mais dificuldade e as vezes nesse caminhar pisa em falso cai e quando cair pode quebrar a cara pode romper a fisionomia como diria um amigo meu mas por outro lado a cada vez que nós caímos e quebramos a cara nós temos uma oportunidade de recompor essa fisionomia de uma maneira mais autêntica o que o Hellinger traz e que as vezes o mapa mostra com muita clareza é exatamente que fisionomia é essa? que fisionomia é essa que precisa ser recomposta? e veja quando você pergunta no começo da nossa conversa qual é a relação possível entre a astrologia e constelações familiares veja o mapa é um todo sistêmico nós astrólogos somos treinados nós somos treinados para olhar o mapa como um todo sistêmico um todo integrado da mesma maneira que as famílias são um todo integrado ainda que distantes causas e efeitos em algumas relações às vezes centenas de anos então que fisionomia é essa que precisa ser recomposta a cada vez que nós caímos? isso isso é o que a astrologia pode ajudar a entender essa essência espiritual que cada um de nós traz e que às vezes vai ser rompida vai ser quebrada pelos percalços do caminho e que nada mais são do que desafios evolutivos cada desafio é colocado como uma etapa da nossa evolução a gente às vezes é meio tapadinho do juízo como diria o Matuto e não consegue entender que aquilo ali precisa ser atacado digamos assim visto de uma forma diferente somos turrões somos briguentos somos teimosos e ficamos resistindo aquilo ali e enquanto não aprendemos vamos continuar pagando o preço sem dúvida ora eu gostaria que você se tivesse uma dúvida que algumas pessoas estão falando aqui sobre a questão da casa 4 sobre o significado da casa 4 vamos gostaria que você trouxesse aí o seu ponto de vista porque está havendo um papo ali nos comentários qual é o significado astrológico da casa 4 ok vejam só deixa eu primeiro recapitular o conceito o que é uma casa astrológica uma casa astrológica é uma divisão do mapa astrológico em 12 pedaços 12 partes e cada uma dessas partes está associada a um departamento prático da vida por exemplo casa dos filhos casa 5 a minha relação com os filhos casa do trabalho casa 6 casa da digamos dos amigos dos grupos casa 11 e vai por aí afora de maneira que toda a vida da pessoa vai estar retratada no mapa de alguma forma a vida da pessoa está ali no mapa todo como um todo nada que a pessoa não existe nada que a pessoa imagine que não esteja ali no mapa astrológico muito bem então se cada casa tem um significado cada casa tem também um efeito na nossa vida você as vezes tem uma casa mais cheia de planetas aquela casa mais sentida você as vezes tem uma casa sem planetas aquela casa tem talvez uma carência de emoção porque o planeta representa a emoção e assim sucessivamente você pode ter uma casa com um signo de ar isso tem um efeito você pode ter uma casa com um signo de fogo isso tem outro efeito e vai por aí afora tudo tem um significado e um simbolismo exatamente e que se expressa diretamente na vida da pessoa que é o que acontece com o mapa do Heling está vendo uma pausa de vez em quando é o exemplo do Heling é um caso uma oposição entre Urano e Lua e mais Sol e Marte então tem um efeito na vida da gente ok então o que é a casa 4 que departamento prático da vida é a casa 4 as bases emocionais a casa 4 está associada ao nosso passado a casa 4 está associada à nossa infância a casa 4 está associada às nossas memórias e a palavra memória está colocada aqui no sentido mais amplo possível a memória que você tem daquela queda que você levou da bicicleta quando tinha 5 anos de idade isso é a sua casa 4 mas aquela herança atávica que a gente recebe dos nossos ancestrais isso também é a casa 4 e todo o embaranhamento emocional que daí resulta também é a casa 4 então tem uma coisa inclusive engraçada Wallace você pode você sabe que nós temos da mandala 360 graus na circunferência então o mapa é uma circunferência a mandala portanto tem seus 360 graus e aí acontece uma coisa engraçada a casa 4 deve ter em média 30 graus quer dizer em média uma casa astrológica tem 30 graus porque como são 12 casas às vezes 30 360 que é a mandala completa a circunferência completa então na casa 4 especialmente isso pode ser visto no mapa todo mas especialmente na casa 4 cada grau representa um ano então se eu tenho por exemplo um astro qualquer distante digamos os 15 graus do ponto zero da casa 4 que é o fundo do céu isso pode indicar um fato marcante apontado para os 15 anos da vida da pessoa e como é que aquilo de alguma forma reverberou na vida da pessoa né eu gostaria muito por exemplo de ter o mapa do Hellinger para montar aqui e ver a casa 4 dele como era né porque infelizmente a gente não tem a hora vou ver se eu consigo a hora eu confio 100% nos seus talentos porque o que poderia ter na casa 4 do Hellinger que pudesse ser inspirador para ele viver o que viveu e fazer o que fez essa grande dádiva para a humanidade que são as constelações familiares eu gostaria muito de saber então a casa 4 está associada a isso ao seu passado mas sobretudo a maneira como você viu o seu passado especialmente a infância que está ligado ao pai e a mãe está ligado a essa matriz familiar naturalmente exatamente é dessa matriz mesmo que nós estamos que nós estamos falando você vai aqui ver um exemplo engraçado eu falei agora pouco de Marte Marte na casa 4 poderia dar a indicação de uma pessoa que tem uma percepção de uma infância agressiva eu vou dar um outro exemplo Urano Urano é regente do signo de aquário e tem a ver com o conceito de universalidade com o conceito de humanidade e aí por exemplo eu conheço um cidadão que disse assim uma vez a humanidade é minha família esse sujeito se chama Caetano Veloso e tem Urano na casa 4 maravilha Arudo agora eu gostaria que você vamos trazer essa questão de 2020 então astrologicamente nós já conversamos você nos falou que nós estamos passando um momento peculiar na história da humanidade muitos desafios acontecendo no planeta inteiro e esses desafios fazem parte desse processo evolutivo que nós estamos vivendo desse aprendizado incessante que é a vida humana e que 2020 nós teremos aí uma conjunção específica que nos aponta para um outro movimento então eu gostaria que você esclarecesse para a gente o que é que vai acontecer dentro dessa perspectiva astrológica que mudança é essa muito bem Wallace eu acho que isso é importantíssimo que nós falemos nós estamos de fato na iminência de um novo momento da história da humanidade que veja na verdade nós temos duas grandes notícias duas importantes notícias na verdade que vem do céu a primeira é o fato de que o planeta Netuno está transitando agora no ciclo de peixes por que que isso é tão importante para a gente veja Netuno representa a nossa fé a espiritualidade a maneira como a gente se conecta com o sagrado e peixes é inclusive o signo de regência de Netuno o signo que fala exatamente da nossa capacidade de dissolvência e de entrega o quanto nós nos entregamos ao sagrado enquanto veículo desse sagrado é em peixes por exemplo que nós temos a percepção de unidade de rede de plenitude eu gosto sempre de dar o exemplo de que o signo de peixe representa algo como se fosse uma gotinha no oceano imagine você uma gotinha que você coloca no oceano pim pim lá está a gotinha eu poderia perguntar o que é uma gotinha no oceano uma gotinha no oceano é o próprio oceano ela se confunde com o oceano ela se torna um com o oceano você não pode mais identificar ali está a gotinha lava ela então quase que um peixe engole não você não consegue ela se torna um com o oceano então pense que representa isso somos todos um isso está diretamente associado ao signo de peixes que é exatamente onde o Helga tem o urânio que eu falei agora há pouco muito bem ora Netuno que representa a espiritualidade entrar no signo de peixe significa dizer o retorno de fato dessa espiritualidade é um patamar que lhe é próprio o que lamentavelmente só acontece a cada 150 anos mais ou menos que é o tempo que Netuno leva para dar uma volta e aí veja nas ocasiões mais recentes em que Netuno esteve em peixes aconteceram coisas muito significativas por exemplo foi durante a passagem de Netuno em peixes que houve a primeira aparição da virgem nas Américas em Guadalupe no México foi com Netuno em peixes que entrou a espiritualidade africana no Brasil e foi exatamente na vez mais recente que Netuno transitou em peixes que um sujeito na França chamado Allan Kardec codificou o espiritismo então é disso que nós estamos falando Netuno está em peixes entrou em 2012 vai ficar até 2026 são 14 anos de Netuno em peixes 14 anos em que nós temos nas mãos a possibilidade de lançar ao solo as sementes ao solo fértil as sementes de uma espiritualidade que cada vez mais se torna marcante cada vez mais se torna presente a bem da verdade eu devo dizer que ao mesmo tempo em que cresce essa espiritualidade ao mesmo tempo em que se desenvolve essa capacidade nossa de conexão com o sagrado cresce também o fanatismo crescem também os falsos profetas sim sem dúvida mas essa é a nossa hora essa é a nossa hora a hora que eu digo nós que somos o exército do bem eu gosto de chamar os meus as pessoas que me acompanham os guerreiros das estrelas aqueles que lutam para trazer para a terra as harmonias do céu essa é a nossa hora porque nós estamos vibrando nessa energia do somos todos um isso enquanto Netuno transitar por peixes que vai até 2026 esta é a primeira notícia a segunda notícia muito mais importante ainda é a seguinte os planetas Júpiter e Saturno se encontrarão em Aquário no ano que vem porque isso é importante para nós observem Júpiter e Saturno juntos formam o que nós chamamos de tecido social Júpiter representa as forças de expansão enquanto Saturno representa as forças de contração então os encontros de Júpiter e Saturno que acontecem em média a cada 19 ou 20 anos é quem vão definir qual é a natureza e a textura do tecido social nos últimos 200 anos os encontros de Júpiter e Saturno aconteceram em signos de terra inclusive a vez mais recente que isso aconteceu foi no ano 2000 quando eles se encontraram no signo de touro e é por isso que o tecido social dos últimos 200 anos foi esse tecido social extremamente materialista que nós conhecemos e a gente sabe o resultado disso é só olhar ao redor para ver como é que o mundo está sim e nos próximos 200 anos a começar de 2020 os encontros de Júpiter e Saturno acontecerão nos signos de ar começando por aquário agora em março de 2020 ou seja o tecido social doravante tende a dar um up de consciência sairemos da materialidade e entraremos numa leveza maior que tende a nos conectar mais facilmente com os valores e os princípios do espírito então estamos realmente meus amigos no limiar de um novo momento da humanidade de uma nova era da humanidade e que nós provavelmente não vamos ver o resultado disso mas nossos filhos e nossos netos poderão sofrer disso então eu tenho o Theo que tem um ano e meio e tenho o Romeu perdão eu tenho o Theo que tem 3 anos e meio e o Romeu que tem um ano e meio lindos do papai puxaram a mãe graças a Deus e que talvez eu tenho outras duas filhas que já estão maiores a Laís tem 25 a Diana tem 22 e elas talvez ainda vejam alguma coisa mas com certeza Theo e o Romeu poderão usufruir disso mas cabe a nós agora enquanto a terra está úmida enquanto a gente tem essa possibilidade de unidade de Netono transitando em peixes começar a lançar na terra essas sementes dessa espiritualidade essas sementes de beleza mas é uma beleza cósmica não é uma beleza mundana nós seres humanos temos uma fome muito grande de beleza mas essa beleza cósmica de que eu estou falando aquela do cosmético de que a gente falava agora há pouco e quando a gente espalha as sementes da beleza estamos espalhando as sementes da divindade para que o Theo e o Romeu a Laís e a Diana e todos os nossos filhos e netos possam um dia usufruir de toda essa beleza e de um mundo realmente com o maior grau de consciência e evolução maravilha eu gostaria de refletir com você o seguinte então nós estamos numa transição de uma era do materialismo que predomina há muito tempo a gente olha em torno de nós e vê muito sofrimento e vê muitas pessoas doentes muitas pessoas desconectadas e às vezes a religião etimologicamente falando religião tem a ver com religare que se essa reconexão com o todo muitas vezes a religião me parece às vezes um desligare às vezes eu vejo as pessoas sofrendo através da religião as pessoas se autopunindo as pessoas com medo as pessoas se reprimindo as pessoas falando de Deus mas elas a prática delas estão desconectadas ou seja e eu fico pensando Arut dessa busca de uma genuína espiritualidade que necessariamente é o que transcende inclusive as religiões e que podem acolher todas as religiões inclusive eu encontrei um livro do Dalai Lama onde o Dalai Lama que é um mestre budista propondo uma nova ele percebendo esse enredamento esse sofrimento que a interpretação da religião da distorção da compreensão muitas vezes distorcida das escrituras leva a um a um desligare então eu fico imaginando que essa perspectiva que se aponta em 2020 seria essa reconexão com religare ou seja de uma busca espiritual autêntica genuína onde nós vamos expressar o amor ser uma pessoa boa ser o que você falou aqui de guerreiro das estrelas ou seja pessoas que estão imbuídas do propósito de se transformar em ser humanos melhores e dessa forma contribuir com a humanidade melhor independente de religião mas também se tiver religião tudo bem mas nós vamos também eu fico imaginando assim que a gente pode sair de qualquer tipo de preconceito religioso né eu costumo dizer para as pessoas que eu entro em todos os templos eu dou palestras para espírita para budista para católico para protestante para evangélico ou seja qualquer lugar é o lugar de você pregar o bem então eu fico imaginando que essa perspectiva astrológica que está vindo por aí é exatamente esse desabrochar de espiritualidade genuína olha gente vai terminar a qualquer momento mas eu vou entrar de novo para que a gente feche esse raciocínio aqui a Laís já me falou que está no finzinho aqui que o Instagram ele corta com uma hora mas a gente volta para fechar esse bate-papo aqui que está maravilhoso então gostaria que você comentasse sobre essa reflexão estamos exatamente nessa perspectiva de uma espiritualidade que a gente possa simplesmente se desapegar dos conceitos e vivenciar essa conexão direta com a sabedoria infinita do cosmos a pessoa ficar ao lado do professor Wallace pode ser bem complexo porque ele de vez em quando faz umas perguntinhas danadas essa foi uma delas mas olha só professor Wallace eu vou dizer talvez responder a sua pergunta de uma outra forma ok sem necessariamente falar de religião ou espiritualidade e falando sem falar falando que seria o seguinte eu diria que nós estamos na iminência de um grande resgate sabe mas esse resgate aqui é o resfiro é o resgate de uma determinada condição humana a condição humana de olhar para o outro que está diante de si e reconhecê-lo como irmão independente de religião de atendia seja lá o que for olha eu não estou nem um pouco preocupado com conexão com a o que eu quero é reconhecer o outro como meu irmão porque o fato marcante lamentável é que nós temos perdido essa conexão veja eu considero um momento particularmente significativo da humanidade o momento em que o major Yuri Gagarin deu a primeira volta ao redor da terra estamos falando de 1961 se não me falo a memória e o pessoal do controle de voo que ficava em Vostok na Rússia num dado momento perdeu o contato com ele mas Gagarin mas Gagarin o que é que está câmbio câmbio nada até que finalmente depois de algum tempo de silêncio ele consegue falar e diz a famosa frase talvez seja a frase mais humana do século XX a terra é azul ele estava contemplando apreciando veja ele não via 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 limites ele não via fronteiras ele via um todo e nesse momento eu acho que nós que estávamos o Gagarin não foi sozinho a gente foi com ele todo mundo foi com ele e nesse momento nasceu essa condição do ser humano habitante do planeta terra tripulante da nave terra que é capaz de reconhecer o outro como seu irmão é nisso que eu aposto que maravilha que lindo gente olha vai a gente está finalizando mas nós vamos voltar viu bom estamos aqui de volta para concluir fazer a conclusão dessa live maravilhosa espero que vocês estejam adorando aqui como eu sempre encontrar o Arudo é maravilhoso porque a gente trabalha com profundidade traz uma visão busca trazer essa visão uma visão cosmológica uma visão cosmológica científica e humana dentro da perspectiva de uma nova humanidade então a gente está comprometido realmente em despertar nas pessoas inspirar as pessoas naquilo que elas têm de melhor e essa a live quando eu convidei o Arudo era exatamente para trazer essa perspectiva sistêmica é importante lembrar vocês que nós estamos aí com o Constelar o primeiro congresso internacional de constelações familiares que oficialmente as gravações começam na próxima segunda-feira a semana inteira a gente fez um pré-lançamento hoje para as pessoas que querem ter esse material e eu gostaria de dizer para vocês gente que isso é um investimento para a vida toda essa live que eu estou fazendo com o Arudo aqui está dentro do contexto constelar que é exatamente para trazer para vocês também essa compreensão mais ampla de que nós vivemos no universo que o próprio universo está ligado à questão das constelações de estrelas e que nós estamos buscando essa compreensão dessa relação entre nós seres humanos que fazemos parte de uma família e que essa coisa se propaga lá para trás e que nós estamos todos aqui imbuídos numa parceria com o universo no sentido de contribuir com esse processo evolutivo a partir do nosso referencial interior a partir do nosso processo de evolução então eu vou para quem algumas pessoas estavam pedindo o contato do Arudo a Laís já colocou o telefone dele o Instagram do Arudo é arrodo barros arrodo barros arrodo com h naturalmente então vocês podem entrar em contato com ele 77 arrodo barro 77 arroba mas qualquer dúvida entre em contato conosco no privado que a gente manda o contato dele mas arroba arrodo barro 77 você vai lá direitinho e a Laís já colocou o contato dele também de whatsapp quem tiver interesse em ter um contato diretamente com ele é uma oportunidade que eu recomendo então Arudo eu gostaria que você a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo e eu gostaria que você trouxesse para as pessoas assim como é dentro desse contexto astrológico que se aproxima em 2020 ou seja onde nós vamos ter uma conjunção muito especial onde vamos transitar desse materialismo que está nos trazendo um aprendizado essas crises elas nos empurram para o crescimento como é que nós seres humanos que estamos imbuídos desse o Arudo é com H viu Maíra é com H Arudo barro 77 mas com H não é com A como é que nós podemos nós estamos exatamente nessa busca interior e contribuir nessa busca também de contribuir para um mundo melhor como é que você que sugestão você daria para as pessoas né claro nós vamos nós vamos impactar a nossa vida primeiro nós temos nossos filhos nossos netos vão desfrutar ainda mais de tudo isso mas nós no aqui no agora qual seria digamos assim a orientação melhor que você daria para que a gente desfrute desse momento e que a gente aproveite também para impulsionar a nossa vida dentro acessando o nosso melhor que nós já nascemos com essa tecnologia avançada né como eu disse as perguntas dele não são simples nunca veja e amigos eu diria o seguinte você falou agora pouco das religiões que às vezes são mais desligantes do que religantes né até porque eu vejo eu percebo que algumas religiões elas são exatamente reforçadoras daquilo que a gente falava agora há pouco da ignorância do medo e do apego talvez esse seja um bom foco nesse momento se você puder identificar a quem você se apega ideias relacionamentos conceitos pessoas objetos de que você tem medo e quando eu falo medo eu quero dizer aquele medo que digamos lhe paralisa porque o medo pode ser paralisante e onde é que você pode ampliar mais os seus conhecimentos num nível transcendente eu diria que esse momento é um momento de ação não é um momento de pensamentos esotéricos e reflexões filosóficas não é um momento de ação nós temos que agir agora para que como é aquele ditado que diz quem planta tâmaras não come tâmaras né porque as tâmaras só dão resultado só começam a brotar décadas depois de que são plantadas é um pouco isso é um momento de plantar tâmaras sabendo que a gente não vai exatamente usufruir diretamente daquilo ali mas que nós estamos deixando um legado mas essa ação essa ação efetiva transformadora inspirada alavancadora da consciência só será possível se nós vencermos a ignorância o apego e o medo então esse talvez seja o momento em que nós precisamos mais marcantemente focar nisso e aí veja a gente tem as constelações familiares a gente tem a psicologia a gente tem o próprio coaching a gente tem a física quântica a gente tem um monte de coisas magníficas que nós temos o privilégio de viver nessa época em que essas coisas estão convergindo e preparando essa chegada para essa virada de 2020 então a gente tem que saber escolher e as escolhas tem que ser sempre nesse sentido para vencer o medo vencer a ignorância vencer o apego e a partir daí agir para resgatar a condição de olhar o outro reconhecendo como irmão esse é o grande o grande foco reconhecer o outro como irmão Arudo gratidão pela sua participação aqui conosco por essa aula maravilhosa com toda essa profundidade essa clareza essa lucidez né então gente que a gente que nós possamos nos armar de amor de compaixão de alegria de um bom coração para que a gente possa estar atento a tudo isso aí ou seja então olha olha esse tripé aí que é exatamente onde nós precisamos estar olhando ou seja o apego isso há dois mil mais dois mil e quinhentos anos atrás o Buda falou isso sobre a origem do sofrimento está ligado ao apego a ignorância o medo então olha para isso olha para isso mas olhe com amor e olhe também com coragem ou seja a coragem da superação a coragem de se libertar de bengalas ou seja daquilo que é inútil daquilo que não faz mais sentido para a gente e naquilo que você se sentir emaranhado busque olhar para isso com carinho com profundidade porque certamente aí está a semente de algo que tem o potencial de transformar a tua vida tá então daqui a pouco eu estarei começando uma outra live com o Tiago Benevides que é um coach um super coach lá de Orlando nós vamos fazer essa live no Instagram do Tiago Benevides que é arroba Tiago Benevides tá então vamos para lá que o bate-papo hoje vai ser longo vai conversar e nós vamos ter mais conteúdos maravilhosos como esse para quem não se inscreveu no constelar ainda eu recomendo que vocês façam isso e no próximo domingo no próximo domingo nós vamos ter uma live especial com a Simônia Rojo já está confirmada a Simônia Rojo e o juiz o Sam Stoch talvez teremos também a Marilise ela está vendo se a questão da viagem dela se vai poder estar ou não mas nós já temos confirmado o Sam Stoch e a e a Simônia Rojo e no sábado às 21 horas eu estarei fazendo uma live com a Renata Fernandes que é uma coach de nutrição de Dallas e gente nós vamos falar sobre depressão nós vamos falar sobre suicídio nós vamos falar como dá sentido a vida ela atende muitas mulheres ela atende pessoas que estão no exterior e que estão passando por muito sofrimento ela me confidenciou coisas assim incríveis nós vamos estar falando sobre isso a live de domingo é às 20 horas e no sábado às 21 horas do Brasil e às 20 e às 19 horas de Dallas então nós vamos ter aí no final de semana uma continuidade de conteúdos extraordinários e a partir de segunda-feira vocês vão ter três vocês vão ter três entrevistas ou quatro entrevistas até o sábado do Constelar então se você não se inscreveu ainda vai lá no nosso perfil lá no nosso perfil tem um link clicável você clica nesse link vai chegar no Constelar inscreve-se é gratuito compartilha com quem você quiser a ideia é alcançar o maior número de pessoas se você quiser ter esse material disponível eu recomendo porque olha foi eu já tive grandes experiências na minha vida experiências extraordinárias já conheci grandes pesquisadores cientistas no entanto tem entrevistado os maiores consteladores do mundo convivido diretamente com a Sofia Hellinger ou seja com a matriz desse conhecimento do Bert Hellinger foi algo para mim de um grande aprendizado e é essa oportunidade que nós estamos possibilitando a vocês aí do Constelar então um grande abraço Arodo muito obrigado mais uma vez então quem quiser contato com Arodo é arroba arrodo com H arrodo barro sete sete vai lá no Instagram dele deixa uma mensagem para ele e entre em contato com ele caso você queira fazer uma pastral ou conhecer fazer um trabalho de coach ele tem um trabalho lindo aí o Cosmo Coach atende casais também ou seja é uma oportunidade extraordinária então um grande abraço daqui a pouquinho às 20 horas nos encontramos lá no no Instagram é 21 horas daqui a pouquinho vou emendar hoje vai ser hoje vai ser uma maratona de autoconhecimento então daqui a pouquinho às 20 horas no arroba Thiago Benevides é um super coach lá de Orlando a gente vai estar juntos aí falando como usar o coach como uma mola propulsora de transformação de autoconhecimento um grande abraço e até já aguardo vocês